Gravando mais um super mega blast, incrível vídeo pra você, eu aqui, você aí, Sérgio Lima, tudo bem? Muito bom falar com você, sou terapeuta cognitivo, coach relacionamentos, coach emocional e eu vou trazer uma palavra de vida, muita vida pra você e hoje nesse vídeo eu quero te explicar porque é, gente, que depois do descarte ou depois de uma briga que você tenha, né, o narcisista aí, o ser de luz, sabe, essa pessoa, ele aparece sempre bem, maravilhoso, incrível, já em outra, já fazendo novos planos, novos projetos, você fica mal, aí você fica com aquela sensação de injustiça que isso não é certo, por que que isso acontece, Sérgio? Por que que eu estou me sentindo assim com esse nó na garganta apertadão? Quer saber? Eu vou te contar já, já, mas antes vamos fazer um break para que eu possa te pedir uns favorezinhos, pode ser? Ó, primeira coisa, tá, três coisinhas, primeira coisa, se inscrever no nosso canal, pega o seu dedinho aí abençoado, dá aquela clicadinha pro YouTube mostrar e abençoar mais pessoas com os nossos vídeos. Dois, vou pedir para que você compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas, coloque na sua rede social, se possível, mande para no mínimo três pessoas, tá bom? Me ajuda nessa corrente e três, já aproveitando três aqui, três, escreva aqui embaixo para mim, ó, o que está se passando, beleza? É, aí para que eu possa entender o que está se passando aí, Sérgio, estou passando por isso, já passei por isso, Sérgio, parece que você tem bola de cristal, Sérgio, só fala meu nome, tá, porque parece que você está lendo a minha vida, se você se identificar, escreva aqui para mim e de lambuja, deixe o seu gostei. Bom, vamos lá, gente, o que será que esse sentimento acontece, tá? Você olha e você vê o fulano bem, você vê a fulana bem, você vê que eles estão aí lindos, é, malhando, felizes, postando foto na praia, postando foto, viajando, postando foto na balada, ou então já apareceu com outra pessoa, né, e a piriguete é mais bonita que você ainda, sabe? Ou então, para piorar as coisas, é um mulambo de pessoas, você fala, meu Deus, como é que pode me trocar por aquilo ali, Sérgio? Pô, aí você fica com um sentimento terrível em você. Gente, presta atenção só que o Sérgio vai falar, tá? É, isto é algo provocado, presta atenção, transtorno de personalidade narcisista, eles sempre vão ter a necessidade de mostrar que eles estão bem, eles sempre vão ter que mostrar que eles são melhores do que você, vocês, sempre vão ter que mostrar que estão num estágio mais superior ou mais feliz do que estavam antes, isto é uma, se você está vivendo por isso, isto é uma estratégia, tá? Primeiro, de humilhação, aonde eles vão começar a dizer aí nas redes sociais, ou por entrelinhas, ou por posts, ou por fotos, ou por macacos voadores, ou a viva voz mesmo falando que agora a vida deles estão muito melhor sem você, que você era culpada ou culpada de tudo, que você provocava tudo, que você era um estorvo na vida deles e agora eles estão sem você, eles estão felizes, alegres. Então, isso vai servir para te humilhar. Dois, vai servir para convalidar tudo que eles falaram para você dentro do relacionamento. Primeiro, as invalidações, sabe? Todas as vezes que eles te colocavam para baixo. Então, isso tudo é um jogo, gente. Jogo. E terceiro, fazem isso justamente para começar a buscar novas vítimas, novas pessoas para cair nesse continho do vigário. Então, eles precisam passar essa imagem que eles estão bem e que a bruxa e que a neurótica, a louca, a doente é você. Isto vai criar em você os piores sentimentos que alguém pode ter. Os piores hormônios, os piores pensamentos, os piores sentimentos. Você vai começar a murmurar, reclamar, se deprimir, ficar com pensamentos obsessivos compulsivos. O que será que ele está fazendo? Aonde está indo? Começar a blasfemar até mesmo contra Deus. Porque você vai começar a dizer que Deus é injusto, que Deus é esse, sabe? Que não existe lei do retorno para esse tipo de gente, porque afinal de contas, não é justo você ficar mal e ele ficar bem ou ela ficar bem. Não é justo você estar aí agora assistindo o vídeo, tendo que fazer terapia, tendo que se cuidar, tendo que tomar remédio, embarangada, toda arrebentada, doente, deprimida. Realmente, você se tornou tudo aquilo que eles diziam que você era. Eles conseguiram formar em você uma imagem destrutiva de você mesmo. E aí eles saem por cima, eles saem voando, eles saem lindos, leptifaceiros pelo mundo. E aí você fica com esse sentimento de inveja, mordendo a corrente, com ódio, com vontade de matar, com vontade de fazer uma loucura. E muitas, e muitos, é nessa hora que as loucuras realmente acontecem. É nessa hora realmente que as desgraças acontecem, porque você fica completamente tomado por um sentimento de injustiça. Só saibam, gente, que tudo que eles vivem é só casca, é fake, é só uma imagem projetada. Vocês precisam começar a dizer e olhar e começar a perceber como vocês estão. Porque esses são modos operantes deles, eles sempre vão passar nessa imagem que estão por cima da carne seca, que são o rei da cocada preta, que não precisam de você pra nada. E já já descolam uma, duas, três, quatro ou cinco pessoas aí pra andar de tiracolo e esfregar na sua cara. Então esse sentimento de injustiça, esse sentimento de culpa que você acaba se sentindo, é o pior sentimento que você pode ter. E esse sentimento de ódio, de vingança que é gerado quando você vê a contra-imagem do que você é, como se fosse um espelho, tô mal, ele tá bem, ele fez o mal, e eu que fiquei mal? Como assim? Isso vai gerar você um sentimento de ódio e querer te colocar pra batalha? Ou vai te jogar realmente num estado depressivo, invalidador, sabe? De uma total baixa autoestima, de um total flagelamento e destroços das suas emoções, e do seu coração, e do seu sentimento, da sua projeção de quem você realmente é. Então olha só, segue o meu conselho, tá? Vocês vão ter que fazer esse mantra diariamente, vocês vão ter que fazer esse mantra todos os dias quando acordarem. Eles não são mais problemas seus. Ele não é mais, ela não é mais problema seu. Enquanto você colocar o seu pensamento no que tá falando, o que tá fazendo, o que tá postando, se tá feliz, se tá bem, se agora sim ele tá feliz, e você, então a culpa é sua. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Não tem nada a ver. E aí você tem que pegar o holofote e agora colocar sobre você. E começar a trabalhar a sua autoimagem, o seu autoamor, o seu autodesenvolvimento. Curar as suas feridas emocionais. Restaurar a sua mente, restaurar a sua projeção de futuro. Restaurar a sua saúde, restaurar o seu vigor físico. Restaurar a sua vida financeira. Restaurar a sua vida. Enquanto vocês gastarem. Porque é isso que eles querem. Porque é a maneira que eles têm de continuar ligado. Quanto mais eles provarem pra vocês que eles estão bem. Sabe? Fake. Porque uma pessoa dessa, sabe? A vida dele é isso. É futilidade. A vida dele é só viver na espuma. No que parece, nunca no que é. No que o outro oferece, nunca no que o outro é. São incapazes de amar uma pessoa pelo que a pessoa é. E sim pelo que a pessoa tem, oferece. Ou seja, é o tipo de pessoa mais mesquinha, mais digna de... Não digna da nossa atenção. Vamos dizer assim. Não digna da nossa atenção. Não digna da nossa energia. Então não manda mais energia pra lá. Deixa. E que voe pra longe de você. E agora, você precisa realmente sentar e dizer. Peraí, o que que sobrou? Quais são os cargos aqui? Sabe? E começa a catar. E começa a se montar novamente. Começa a se projetar novamente. Começa a ficar bem pra você. Começa a renovar a sua vida pra você. Começa a transformar a sua alma pra você. Porque você merece ser feliz. E você merece ficar bem. Mas enquanto você estiver preocupada com esse sentimento. Se sentindo injustiçada. Aí, se sentir injustiçada é o primeiro passo pra vitimização. E a vitimização é o passo pra que você não se cure. Pra que você se torne uma pessoa rancorosa. Se torne uma pessoa richosa. Se torne uma pessoa sem fé. Se torne uma pessoa desacreditada e seca. Então, não é mais problema seu. Você é problema seu. Tudo isso aconteceu porque você soltou a rédea. E o mastro da sua vida. E a direção da sua vida. E o drive da sua vida. E colocou a sua vida na mão de quem não devia. Então, agora, assuma a rédea e o controle da sua vida. E para de se sentir injustiçada. E comece a sentir. Se isso aconteceu, é porque alguma coisa boa virá. Porque eu vou evoluir. Porque eu vou ser melhor. Porque isso nunca mais vai acontecer na minha vida. Porque eu vou ser uma pessoa agora renovada e transformada. E muito melhor do que eu sou e do que eu já fui. Posicione-se agora. Cuide das suas feridas agora. Agora, a luz tem que estar em você. Tira de lá. Coloca aqui. Lá não é mais problema seu. Tá bom? E vamos ficar bem. Serjão, eu realmente preciso ficar bem. Eu preciso mudar meu mindset, a minha mente. Eu preciso sair dessa energia. Serjão, eu preciso sair desse sentimento de vingança. Desse ódio. Essa vontade de matar. De apertar o pescoço. De jogar uma bomba feito bem lá. Então, se você quer realmente transformar a sua vida. Vem com a gente. Método Vida Viva. Pensa relacionamentos tóxicos. Nós aqui temos um método preparado para você. Para transformar a sua vida. Você vai entrar em contato comigo. No 19 988 40 5607. 19 988 40 5607. Marca com a gente. Você de qualquer lugar do mundo. Nossos atendimentos são online e ao vivo. Comigo. E no nosso método, nós vamos transformar a sua vida. Entra em contato agora comigo. E vamos ficar bem. Porque você merece. Aguarde o seu contato. E escreva para mim aqui. Se esse vídeo foi pertinente para você. Tá bom? Até o próximo. Grande abraço. Paz e prosperidade. Tchau, tchau.